A parceria entre o governo do estado e um grupo de 55 empresários que decidiu contribuir com a segurança pública segue apresentando resultados. Reunidos no Instituto Cultural Floresta, eles doaram 220 pistolas calibre .40 para reforçar a atuação da polícia civil. O repasse foi feito em ato no Palácio Piratini, com a presença de representantes do Instituto, integrantes da segurança pública e do governador José Ivo Sartori. A parceria manifestada através do Instituto Cultural Floresta com a segurança é uma parceria com a sociedade. E a sociedade vai se dar conta da importância que tem, que todo mundo tem que colaborar para que isso dê certo. E eu acho que esse aparelhamento, no caso aqui específico, para a polícia civil, ela vai dar os resultados que são importantes. Os investimentos feitos pelos empresários, sem isenção tributária, totalizam 14 milhões de reais, materializados em caminhonetes, armamentos e equipamentos. A intenção do grupo é seguir colaborando com a segurança pública. Tem mais alguns lotes, maiores até do que esse, para a Brigada Militar, também mais equipamentos para a Polícia Civil. Isso dentro daqueles 14 milhões que foram anunciados em março, junto com a entrega das primeiras viaturas. A cerimônia também foi marcada pela premiação de três delegacias que mais se destacaram na Operação Anjos da Lei da Polícia Civil, deflagrada nos últimos dias 14 e 15, em conjunto com outros estados do Sul. Foram repassadas uma submetralhadora e duas carabinas adquiridas pelo governo estadual. Também é uma forma de incentivo interno para que haja uma maior participação de todos os órgãos policiais e um projeto que a gente entende extremamente importante, não para a Polícia Civil, mas para a sociedade, porque no momento que a gente combate o tráfico próximo às escolas, nós não estamos só atuando na parte criminal, mas principalmente na parte preventiva e na parte de formação do cidadão gaúcho, o que é extremamente importante.